Você havia já chegado em primeiro, você correspondeu ao favoritismo, como você se sente agora? Eu tô bastante contente, eu acho que a moto tá muito boa. Segunda pole no ano, eu acho que pole não ganha corrida, mas um ponto a menos é diminuído do favorito do campeonato. Eu vim pensando muito nessa corrida, não na pole position, eu acho que a moto muito bem acertada pra corrida. A moto ainda tô com modelo 2011, acredito que na próxima etapa a gente já tá com modelo 2012. Então, eu acredito uma melhora de equipamento e eu tô muito contente, eu queria agradecer meus patrocinadores que tão me apoiando sempre. Enfim, e fala pessoal que amanhã não vai ter moleza e não vai ter erro na corrida que nem na primeira etapa não, vai ser difícil. Como que você tava se sentindo? Conseguiu chegar em segundo, vai correr amanhã em segundo lugar, vai largar em segundo lugar. Bom, eu continuo me sentindo podre, ainda tô tomando antibióticos, mas os treinos são curtos, então a gente vai pro tudo ou nada, dá lá algumas voltas e depois começa a se arrastar. Mas amanhã eu acho que eu vou estar bem melhor, é legal, porque a galera aqui vai ficar na dúvida se eu vou cansar, se eu não vou. Eu acho legal criar esse frissão aí na cabeça desses caras aqui. Eu tô satisfeito com o tempo, porque todo mundo sabe que a gente começou, eu assumi como piloto o Kawasaki, é a segunda etapa, não tava nem um pouco habituado com a moto, então eu tô achando excelente. Já 47, segundo lugar, mas ainda é pouco, tem muito ainda pela frente. E o Danilo mesmo disse, treino é treino, o que vale é amanhã, a hora que apagar o farol. Cachorrão, como foi pra você pegar a pole, um dos cinco lugares na pole, como nova equipe da Honda? Galera, a primeira etapa foi pra conhecer o equipamento novo, esse ano eu sou piloto oficial Honda, e é uma satisfação imensa estar trabalhando com essa marca. Tudo fica fácil quando o produto é muito bom, a moto é muito boa, a gente tá trabalhando muito em cima dela nesses dois meses, três meses aí que antecederam. E creio que amanhã a corrida vai ser, do começo ao fim, pega constante. Tô muito feliz com essa terceira colocação, e principalmente por estar meu companheiro de equipe aqui junto, Michael. Michael tá entre os cinco também, no grid de largada. Isso é o seu começo, galera, Superbike Series explodindo, equipe Honda cada vez mais fortalecida. Isso aí, pessoal, vai, 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 vai! Você vai viajar agora também pra correr, né? Como que você se sente agora pegando a pole, vai correr amanhã mais fortalecido na sua viagem também com mais força? É, em quarto lugar foi muito bom pra mim, porque aqui só tem fera. Eu sou, como você falou, eu sou o mais novo na categoria. E, graças a Deus e aos meus patrocinadores também, conseguimos fazer, infelizmente, o Pedrosa se acidentou lá no Mundial. Mas eu vou fazer duas etapas lá em Arras, em Monser, e ver o que dá pra fazer lá, que lá só tem cachorro grande. E aqui foi bom, quarto lugar, primeira fila, e corrida é corrida, amanhã eu vou pra cima. Não é porque eles são mais velhos, mas eu quero mostrar resultado. Vou pra cima amanhã, Deus quiser, vou terminar muito bem a corrida. E os meus patrocinadores também, tá de parabéns, tá confiante em mim aí. Não pode se arriscar não, tem que viajar, só cumprir tabela aí na boca. Não, vou arriscar, mas com cabeça. Respeitar os mais velhos. Não, mas tá bom. Desejar boa sorte pra todos os pilotos da manhã. E vamos pra cabeça aí. Se tivesse chovido, se o tempo não tivesse colaborado, poderia ter sido uma outra formação de pole? Não, eu acho que, pra mim, foi melhor o tempo assim, porque tô subindo de categoria agora, então tô aprendendo muito ainda, Camil. E tenho muito a agradecer a equipe Honda, que tá trabalhando forte nas motos aí. Eu, o cachorrão, como companheiro de equipe aí. Então, tô aprendendo bastante aí. E eu acho que vai melhorar muito ainda no decorrer do campeonato. Então, como que vocês veem essa mescla de gerações, todo mundo na mesma balada aí no momento atual? Eu vou responder aqui pelo pessoal que sou mais velho, né, Bruno? Tem, mas... Tô com 20, 20 em cada perna. É muito legal isso, principalmente pela... Eu posso ser o mais velho do Gris, mas acho que eu sou o mais novo de motos. Tenho 4 anos que eu ando de motos. E na minha infância, eu não tinha condições de andar de motos. Tive que me formar, fazer direito, me tornar um profissional. Ficava, vamos dizer, entre aspas, bem-sucedido pra poder bancar o meu esporte. E hoje a gente já vê a mudança disso. A gente já vê patrocinadores procurando incentivar a garotada, o pessoalzinho mais novo, pra que leve o nome do Brasil lá pra fora. Isso é de extrema importância. Cada vez mais pessoas novas no grid. A gente vê esses meninos aqui com futuro impressionante. O Maico mesmo, o Danilo Lius representando o Brasil lá fora, o Eric Granado. Surgiram agora, né, nesses 3, 4 anos aqui. Começou o Brunão trabalhando firme no Superbike Series. E todos nós, os outros pilotos aqui de mais idade. E sempre lutando em busca dessa bandeira, da moto velocidade. E é o que a gente quer. Cada vez mais pilotos e representam o Brasil. Eu, infelizmente, já estou com a idade ultrapassada pra estar representando. Mas a vontade e a garra, você pode ter certeza que é igual a deles aqui, se não for mais. É isso aí, pessoal. Eu quero direcionar uma pergunta pro Danilo também. Que tem um pouco mais de experiência lá fora, em relação ao restante do time aí. Danilo, você pode comparar bem pra gente. O momento atual do Superbike Series com o que a gente tem na Europa, principalmente. Que é o grande celeiro da moto velocidade. O que é que está faltando pra nós? Ou o que é que está sobrando pra nós aqui no Superbike Series? Vou falar pra mim. Pra mim, falta a fábrica me apoiar. Porque colocar a moto sem ser oficial na frente dos caras, aqui está difícil. Eu estou suando. A moto dos caras vem cada vez melhor. Sem equipamento não é nada. Fora isso, que as fábricas lá fora estão investindo e aqui também. Eu acho que a questão é... Eu, hoje, no último treino classificatório, eu olhei, tirando o meu tempo, que estava na casa dos 49, que entrou na casa dos 40. Na casa dos 41, tinha seis pilotos. Na casa dos 42, tinha mais dez pilotos. Então, estava até o... Quase o vigésimo estava em 42. Quase metade do grid em menos de dois segundos. Isso não acontecia faz tempo. Essa é a diferença que cada vez está mais próxima de lá de fora. Porque lá fora os tempos são muito apertados. E aqui, antigamente, existia muita diferença do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e depois do quinto. Enfim, eu acho que aqui, tirando o segundo... Bom, do segundo ao quinto tem menos de meio segundo, eu acho. O que deu um pouco mais de diferença foi para mim e para o Bruno. E mesmo assim, sexto, sétimo, oitavo, vem todos muito próximos. Eu acho que isso vai elevando o nível de todo mundo. Vai colocando o campeonato cada vez mais competitivo e isso vem surgindo mais patrocinadores. Vai se igualando cada vez mais ao mundo afora. Eu queria completar essa história que você falou dos mais velhos versus os mais jovens. Eu acho que tem algumas coisas interessantes para a mídia explorar e até, de repente, lançar matérias e gravar aí. Que é o seguinte, às vezes o cara é mais velho de idade, mas tem menos experiência na moto. Às vezes, o cara tem pouca experiência e é jovem e ainda assim supera os outros. Eu sou um exemplo disso. Eu comecei tarde e eu, nos primeiros anos, usava como justificativa para mim que eu tomava a pau dos caras mais velhos e mais experientes porque eles eram mais velhos e mais experientes. E nessa época, eu e o Danilo, a gente começou a correr junto e na mesma equipe. E ele era menos experiente que eu e mais jovem e começou a dar pau em mim e nos outros caras. E eu treinava muito fora e aí o cara falou assim, isso não existe. Quantas bolas você tem? Eu falei, duas. Ele falou, os caras também. Então, se o cara pode, você pode, independente da idade ou do tempo de moto. O espírito que a gente tem que ter é igual quando vocês entram, todo mundo aqui tem emprego, e quando você entra no emprego e fala, eu vou superar aquele cara. Não é porque o cara é jornalista há 20 anos e é o fudidão que eu não posso ser melhor que ele, mesmo eu tendo menos tempo, sem formado, tenho dois, três anos de experiência, sei lá. Então, isso é interessante. O que pesa e que não é talvez tão fácil manter igual o bebê aqui é o físico, né? Disciplina total, alimentação, treino, porque eu brinquei, eu estou com 32 e eu já sinto que a diferença de quando eu tinha 20 é gigante. Então, tem que treinar muito, muito, está muito condicionado, porque senão não aguenta a pegada. Aproveitar o Bruno e lançar mais uma questão para ele. Gente, não leva mal não, viu? Mas é que eu peguei no embalo hoje. Bruno, principalmente não, mas exclusivamente com relação a rapaziada da Superbike, quatro fins de semana seguidos de corrida, contando os dois campeonatos. Isso está dentro da nossa realidade, foi uma solução que vocês acharam, ou é um problema que vocês enfrentaram? É um problema. Nunca teria sido a nossa escolha concentrar etapas do Móbio Pirelli Superbike tão próximas. Foi uma impossibilidade do autódromo de nos conceder datas mais espaçadas. Somado a isso, como nós corremos dentro do GT Brasil, com a categoria Elf Superbike, quando eles fecharam o calendário deles, não existia inicialmente essa prova de abertura em Santa Cruz. Ia ser uma prova em São Paulo, em outra data. E eles refizeram o calendário e aí caiu entre essas nossas provas, para intensificar ainda mais nossa agenda. Então, é um problema que a gente está administrando, mas problema porque não é o ideal, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. É comum na Europa certas rodadas serem seguidas e, embora é desgastante, especialmente para a equipe, mecânicos, motorista, equipe que opera o negócio, no lado piloto, eu gosto dessa intensidade de estar correndo, de estar na pegada, variar a pista. Só não pode se machucar, né? Porque machucou vai perder uma sequência de provas. Isso de vai perder o campeonato, eu não sei até que ponto. Lá fora você vê o cara cai, não pontua, mas os vencedores, eles variam tanto, que o cara consegue buscar. E a gente tem direito a um descarte também, dentro do nosso regulamento. Então, pensar em campeonato, ele é tão longo. O jeito que eu penso é, amanhã é uma única prova e não tem futuro. Se você for ficar pesando, ponderando vários fatores, você não acelera, porque isso aqui é absolutamente antinatural, né? Quando você passa, tudo bem que vai do tempo para cada um, como cada um está se sentindo na moto, mas chega uma hora que você fala, não dá para ir mais, vai cair, o chão é duro, vai machucar e você tem que acelerar mais. Então, é meio coisa de retardado, né?